Quando eu cheguei na igreja Batista, eu confesso que eu estava numa fase de achar que eu ia ser um crente social. Eu pensava assim, não, eu já me dediquei muito à igreja, agora eu vou ser um crente social. Eu vou para a igreja só aos domingos. Nada. Começou a visita a uma cidade. Logo que o pastor marcou a visita, eu já senti o desejo de ir. Pastor, eu quero ir à visita. Assim eu fui e o pastor me chamou e eu orei junto com a minha esposa. Nós aceitamos o convite e fomos para o campo missionário. E estamos até hoje, graças a Deus. Eu aceitei o convite e nas palavras do pastor Gilvan Barbosa, é um desafio grande, né? E eu tenho trabalhado ali junto com a minha esposa, na zona urbana e também com vistas de alcançar as comunidades, né? A zona rural e a gente tem trabalhado nesse sentido, visitando e levando cultos, exibindo filmes, né? Fazendo reuniões. O nosso projeto é, além de ter o... já temos... o templo já está construído, graças a Deus. Nós queremos implantar uma frente missionária, um ponto de pregação numa comunidade. Ainda não temos uma comunidade certa, mas estamos orando, estamos pedindo que Deus nos direcione, nos morte. Uma porta aberta ali na zona rural. E dessa maneira nós estamos atuando, né? Aceitando o desafio e fazendo a nossa parte. Levando o trabalho batista, evangelizando a cidade de Pio Nono e a zona rural. Que, aliás, é muito grande, muito extenso a zona rural de Pio Nono. Eu acho incrível Pio Nono, porque ela é uma cidade... ela é bem compacta, né? Bem compacta ali. Você está no centro, você está vendo o final da cidade. Então, todo mundo se conhece. A Igreja Católica está bem no centro da cidade. Existe aquela influência muito grande. Por exemplo, a gente realiza um trabalho com as crianças. Muitas vezes a gente tem dificuldade de trazer. Já enfrentei algumas resistências, assim, meio de cara, assim. Mas, eu diria que o trabalho está consolidado. A Igreja Batista está em Pio Nono. Agora a gente está trabalhando para que ela se fortaleça. Para que Deus prepare e envie mais pessoas, inclusive, para nos ajudarem a alcançar aquela cidade, né? Que as pessoas têm a cultura do templo, né? Então, as pessoas muitas vezes vêm de uma igreja grande, bem estruturada, com um patrimônio muito grande. E toda uma cultura, toda uma organização. E quando elas se deparam com uma igreja pequena, que ainda não conhece, elas ficam um tanto inseguras. Elas ficam, que igreja é essa? De onde ela vem? Será que essa igreja está aqui hoje? Será que amanhã ela vai estar? Então, eu tenho a preocupação em levar as pessoas a entenderem que não é uma igreja que surgiu do nada. É uma igreja que tem uma história, porque é filha de uma igreja como a Primeira Igreja Batista de Teresina, com toda a bagagem que essa igreja tem. Eu tento levar isso para as pessoas e o nosso desafio, acho que em termos financeiros também, é exatamente a conclusão do templo. Eu sei que hoje muita gente critica isso. Talvez muita gente não vá concordar com o que eu estou dizendo aqui. Mas eu entendo que investir em estrutura também é investir em pessoas, né? Eu tenho sempre levado em mãos esse entendimento, esse conhecimento. Cada atividade que a gente faz para arrecadar, cada campanha, é muito importante porque, por menor que seja a oferta, mas a gente está fazendo a nossa parte para que outros missionários também possam ir para as cidades onde, às vezes, muitos não querem ir. Eu queria falar aos irmãos. Primeiramente, eu quero agradecer muito. Vocês sabem da importância que tem o envolvimento de cada um de vocês, a contribuição que cada um faz. O pastor Gilvan estava falando das campanhas, da maneira como as ofertas são arrecadadas. Eu louvo muito a Deus pela vida de vocês. A gente sabe que o que a gente faz pela obra de Deus é, primeiramente, por amor mesmo, por desprendimento, por amor a Deus. Mas eu acredito muito em 1 Coríntios 15,58, né? Que nos aconselha a ser firmes e constantes, sempre abundantes, sabendo que o nosso trabalho não é vão no Senhor. Então é uma semente que pode ter certeza que ela sempre vai brotar. Os resultados sempre virão. Seja através de bênção na vida de uma outra pessoa e que acaba se redundando em bênção para a gente, que coopera, que contribui, porque não há nada mais gratificante que saber que a gente foi instrumento nas mãos de Deus para abençoar a vida de alguém. Então, meus irmãos, continuem firmes, continuem colaborando, continuem apoiando. E pode ter certeza que o esforço de vocês é reconhecido, principalmente, primeiramente, por Deus e também por nós. Obrigado.